E fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel da abrioduca.com e eu convido vocês a acessarem o nosso site e dar uma olhada no nosso curso de reforço online. E na aula de hoje, vamos conversar sobre a especiação e a ancestralidade. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Mas sem mais delongas, bora para a aula! Então vamos começar falando sobre a formação de novas espécies. O processo de formação de novas espécies se chama especiação. Para que esse processo aconteça, são necessárias algumas condições, como a variabilidade, ou seja, que os indivíduos de uma mesma espécie apresentam diferenças entre si. Uma outra questão é a atuação do processo da seleção natural, além, é claro, do isolamento reprodutivo, que ocorre quando duas populações de uma mesma espécie original se tornam tão diferentes entre si, a ponto de a reprodução entre elas não ser mais possível, que passam ali a representar duas espécies bem diferentes. Além disso, existem alguns tipos de especiação. Um deles envolve a participação de uma barreira geográfica, como, por exemplo, o surgimento de um rio ou a formação de uma cadeia de montanhas. Nesse caso, a barreira divide a população original de certa espécie em duas, uma de um lado e a outra do outro. Como as condições ambientais não são idênticas entre os dois lados, o processo de seleção natural atua de forma diferenciada sobre as populações isoladas em cada lado da barreira. Elas passam a evoluir independentemente uma da outra e, com o tempo, cada população pode acumular tantas modificações que, mesmo com a suposta eliminação dessa barreira geográfica, elas não mais conseguiriam se reproduzir entre si. Isso significa que o isolamento reprodutivo entre as duas populações foi atingido e que cada uma delas passou a representar uma nova espécie. Eu sei que talvez esse conceito fique um pouco confuso, mas eu super recomendo que você assista essa aula com calma, pausa, dá uma anotada, depois você volta para a aula, começa a aula de novo, porque ela pode ser um pouco confusa. Então, dito isso, agora vamos falar sobre as árvores filogenéticas. A história evolutiva dos seres vivos pode ser representada em árvores filogenéticas ou filogenias, que são diagramas que representam as relações de parentesco entre os grupos de seres vivos. Numa filogenia, as espécies atuais estão representadas nas pontas dos ramos. Ao descer por um ramo da árvore, encontramos um ponto de união com o ramo vizinho, o que seria um nó. Esse nó, ele representa um ancestral comum mais recente compartilhado por ambas espécies. Dessa forma, analisando uma filogenia, podemos compreender o grau de parentesco entre as espécies. Quanto mais recente é o ancestral compartilhado entre as duas ou mais espécies de uma árvore filogenética, maior é o grau de parentesco entre elas, ou seja, mais características comuns as espécies vão ter. As árvores filogenéticas são representações que podem ser modificadas à medida que acontecem novas descobertas, tanto sobre as espécies atuais, também sobre como as espécies ancestrais, como, por exemplo, os fósseis encontrados. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!